Olha só, a Polícia Civil de Poços de Caldas procura por um casal suspeito de arrombamento em prédios na cidade. As câmeras de segurança flagraram a ação do casal em dois condomínios. Inchada neles, no lombo, põe no ar. O primeiro caso aconteceu na semana passada. As imagens do circuito de segurança mostram o casal, usando máscara, entrando pela portaria. Em seguida, vão para a garagem. O rapaz está logo à frente da jovem. Eles sobem as escadas do prédio e, depois de 20 minutos, descem com mochilas. O casal sai tranquilamente do local. Até parece que nada aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, eles furtaram aparelhos de telefones celulares, relógios, secador de cabelo e até garrafas de uísque. O mesmo casal é suspeito de ter invadido este condomínio em dezembro. Repare só nas imagens, que são impressionantes. Ao tentarem sair, dois homens seguram os fujões. Um deles segura a moça pela calça, que está pendurada na grade do apartamento. Enquanto isso, o outro homem troca chutes e pontapés com o rapaz. Eles caem na grama do jardim. De repente, no meio da confusão, o homem que segura a moça é atingido por um golpe bem estranho. O rapaz corre pela escada e se prepara para brigar ainda mais. Mas o casal consegue fugir nesse momento. Segundo a polícia militar, a dupla se identificou nas duas invasões como amigo ou parente de alguém que mora no prédio. Ainda segundo a polícia militar, está sendo criada uma rede de porteiros protegidos para evitar esse tipo de crime. Obrigado. Obrigado.